É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro. O senhor é muito contundente com relação à badena que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamandos de terroristas. E o cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter duas menções somente. Inclusive, defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento dentro do PCC e PT. Quando você pesquisa lá, comando vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre comando vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros que, de fato, acreditam que são. Mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim, é muito estranho, muito difícil de explicar. Confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Você tem 35 ônibus pegando fogo. E a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, ele chamando de cordola. Quando nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo o que está acontecendo hoje no Brasil, com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas, uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública. E aí o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública, porque há pessoas aqui armadas e, por conta de divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o parlamento, mas além de tudo de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso. Ou ao menos deveria saber, como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador de auditório. Porque o teu discurso, ele não sobrepõe a realidade das pessoas, horas. A realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Ou seja, eu não estou aqui para você poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flavidinho. Eu estou aqui para poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que façam uma ginástica mental absurda, de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, né? É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixos de humanos, precisamos interpretar o que o ministro diz. Afinal de contas, só ele entende o que ele diz. Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa, da sua causa Lula e do Brasil, aí o senhor diz que é uma mero dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas suas falas e nas suas ações. Isso, inclusive, acredito que tem atrapalhado o seu próprio chefe, Lula. Porque hoje isso é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o seu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número um no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado, e vê lá, coloca no Google, Dino Processa, e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra, de fato, o crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal, que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou parcialidade, imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena, e quando é da direita, faz um show absurdo, vai para cima, inclusive, de ministros, de deputados, com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, o crime organizado, que tem destruído as famílias no Brasil. E, por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio Dino. O senhor disse que o senhor era um personagem dos Vingadores. Acredito que o senhor se parece muito com o Nick Fury, não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar e não explicar. Como eu disse, eu era convencido de que o ministro Flávio Dino era uma pessoa extremamente capacitada e colocariam todos no chinelo, mas isso, de fato, não tem se mostrado. Pelo contrário, o teu argumento é dizer que eu não gosto de pobre? Eu nasci na cabana do pai Tomás. Nasci numa favela, em Belo Horizonte. Agora, nós já temos a solução. É só colocar o Flávio Dino agora em toda a incursão da polícia militar. Porque, afinal de contas, entrei 15 metros, os 15 metros que o senhor adentrou ali, senhor ministro, é impossível a polícia militar do Rio de Janeiro, o BOPE, entrar ali sem um aparato pesado policial. E não seriam recebidos simplesmente com o senhor descendo assim do carro, ajeitando o palito, não. Seriam recebidos a tiros. Não adianta tentar mudar a realidade. Quem mora lá sabe. Ninguém aqui está querendo taxar como se pobre fosse traficante, não, porque eu nasci lá e sei muito bem que é uma minoria que avacalha um monte de vagabundo. Então, meus parabéns por nunca ter respondido a minha pergunta de que quem negociou a sua ida com tráfico... Um minuto.